Narguile! 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 Vai, 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 vai! Ah, rapaziada, olha o que vai estar fazendo aqui no Motorhome. E, mano, seja bem-vindo a mais um vídeo, mano. Eu tô lá na Hort. E... Cadê o Narguile? Fala lá, cara. Gente, a gente vai montar o Narguile... Aqui, velho. O Instintor, dá uma boquinha. Aqui. Léo, vem aqui, vamos conversar. O que, Renato? Você vai... Vai montar o Narguile, certo? Vou, vou montar o Narguile. Você é o único capacitado pra ir, certo? Certo, certo. E a viagem é de quem? Do líder. Mas isso não importa. Eu quero que você lembra quando o seu carro estragou e você precisou de um carro. Quem que te prestou o carro? O Thiago Reis! Eu emprestei! Uma Porsche emprestou. Carreira S ainda. Eu te prestei um Jetta, eu lembro até hoje. Mas... Eu que salvei. Não, salvou, salvou. Nossa, é isso? Você comprou seu carro no quem foi o primeiro que lavou? Fala aí! Sai daí, encosta! Sai do quem encosta! Abel! Olha, vamos fazer o seguinte. Quem quer ser o primeiro no Narguile aqui? Fala aí! Então tá bom, então. Pera aí! Eu acho... Parece que você tá querendo ser o primeiro? Não, não é isso! Não é isso! Um bom líder! Se ele é líder do Caçador de Lendas, você fica na boca. Ah, é? Ah, eu sou o líder! Você tá ouvindo, né? Deve ser um faxinero. Seu cliente, né? Mas sei não, né? Na velha branca ele tava lá, né? Tava, tava trabalhando. Ele tava trabalhando, né? Respeitou isso. Tá gravando o Blaze. Tá gravando nada! Enfim, o bom líder sabe, sabe, sabe muito bem dar valor ao chefe. Ai, ei. Quem dá esse daqui, eu tenho certeza que ele vai deixar o sendê. Pô, eu vou deixar o Renato sendê! Eu acho que o Renato tem que explicar a história do povo. O que é seu mesmo aqui, ó. Quem fumou, fumou. Quem não fumou, não fumou mais. Ô, Richard, alguém algum dia já fez isso aqui no seu motorhome? Não, isso é muito difícil. Montar um Narguile, mano, tomara que dê certo. Tomara que não pegue fogo no seu motorhome. Quem não pegue fogo no motorhome, por favor. Mano, eu acho que vai dar tudo certo rapaziada. Vocês confiem em mim, mano. Eu confio. Eu confio. Dá pra confiar nele, não sei. Dá pra confiar. É confiado, é confiado. Pode confiar. Vou confiar, vou lá. A única coisa que pode acontecer é tipo pegar fogo. Tem cheater aí? É, e não tem seguro esse aqui. Não tem seguro? Tem seguro? Tem seguro. Cheater... deixa eu ver... tem. Tem? Tem. Menos nós. É, já era. Então rapaziada, é isso, mano. Olha o narguilha aqui. Olha aqui, vim, vim, vim. O quê? Onde que tá as suas essências e seus bagulhos? Mano, tá na bolsa aqui, ó. Aí, Thiago, a bolsa da Oakley. Isso, eu vou montar um pra mim também. Não, não. Você vai montar mais um? Lógico. Aí, Bruno, é essa aí mesmo, Bruno. Você é um ar, você é um ar, cara. Rapaziada, a gente vai montar na arguilha aqui no Motorhome. Calma, mano. Meu Céu, eu tô mesmo. Ah, olha o que te agachou ali, meu parceiro. Rapaziada, você acha que esse plano vai dar certo? Ah, vai dar, vai dar. Mano, eu acho que vai dar certo também, velho. Ó, o que a gente te falou. Toma cuidado com o meu madeira, porque senão... Não, se pegar fogo aí é mancada, né? Ô, amigão, o que a gente tem a dizer sobre o que tá acontecendo aqui nesse momento do seu Motorhome? Eu acho que vai dar tudo certo. É, narguilhinho montadinho. Ô, Renato, eu vou montar o nosso, tá, Renato? Já? Vou montar o nosso, tá? Tá ligado. Tá vendo? Um bom líder, mano. Calma aí, gente. Ô, Bruno, segura aqui que eu vou montar. Eu vou montar pra nós. Ó, me dá tudo aqui. Muito gringuzi. Tiago, tá montando o nosso aí, né? Ô, achou o morreiro? Você vai montar um roxizinho. Eu vou? Cadê a fogarela? Vou botar o carvão pra acender. Então vai, então. Bom, rapaziada, peguei a essência aqui. Mano, vamos montar uma roxinha agora. Para o meu parceiro, amigo, Renato Garcia. Mentira, tá a gente conversa. Aqui, mano. Do Motorhome. Do Motorhome do... Mano, Richard. Puxa gada. Ele não liga aqui, ó. Vamos dar um nome pra esse Motorhome? Vamos. Motorhome. É... Ele já é batizado. Qual que é o nome? Bororoca. Bororoca. Bororoca? Bororoba? Então vai ser mandioca. Bororoba? Bororoca. 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 Bororoca? Ah, dá onda. Quem? Quem batizou ele? É o Richard. O Richard. Você mesmo, Richard? O Ariel. Oi. Aqui é 510. 110. Vamos colocar dentro da FIA. Bruno, você vai botar fogo no Motorhome. Você vai botar fogo no Motorhome. Nessa viagem, eu tô me sentindo para mais feliz do mundo. Por quê, amigo? Primeiro. Não, segundo. Vamos estar de baixo. Terceiro, né? Mais de baixo ainda. Você vai deixar eu acender o seu roche. Segundo. Meus amigos estão comigo. Sim. Primeiro, o Richard vai me dar uma iguana, mano. Nossa! Meu sonho de infância ter uma iguana. Vai morrer de fome. E o cara que eu sou fã vai me dar uma iguana, mano. Então, assim, é um bagulho que meu coração enche de alegria, entendeu? Entendo. O meu roche é o terceiro, mano. Vai lá no Instagram do Richard e fala iguana, iguana, iguana. Rapaziada, então vai... Meu coração chega a chorar, entendeu? Mano, no Instagram do Richard está aparecendo aqui, ó. É, mano. E vai lá no Instagram dele e fala para dar uma iguana com o Renato. Tem que ser um cara puro de coração para fazer um bagulho desse, tá ligado? Entendi. Eu sou de infância, entendeu? Ô, Richard, é verítica essa história aí? É verítica essa história que você vai dar uma iguana? Eu não tenho uma iguana, cara. Ô, louco. Se achar uma iguana caseira vai ser sua, então. Como assim, Jorge? Você prometeu uma iguana para mim? I-GU-A-NA! 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 É, ô, Renato, eu acho que se... Eu acho que se... Mandivaca! 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 Vamos montar esse roche aqui. Mano, no canto ali. Mandivaca! Boa, rapaziada, já montei meu roche aqui. Mano, foi só este carro... Meu Deus! Olha! Ele não freou na hora, ninguém embriagou. Calma de fogo se não é de água. Calma de fogo se não é. Tá vendo? Oi! Não pegando ele, hein? Não, é só os carvão. Olha, eu vou falar com você aí. Eu não tô vendo nada. O Richard! O Richard! O Richard está cheirando queimado. Você está sentindo o Herrscher? Não, mas é pra do carvão. É normal. Mas o Renato vai pagar, tá? O Herr, a viagem é do líder. Você que está ligado, né? Se pegar fogo... A regra desse lugar é ficar bíblico. Se pegar fogo, é bíblico. A de C e C! A de C e C! Uhul! Aqui, rapaziada, peguei o alumínio. Mano, vamos fazer a melhor furação. Véi, montar um narguile com motorhome. É pra poucos. De movimento, meu parceiro, é difícil. Não é pra qualquer um. Isso aqui é só pra narguileiros profissionais no assunto. Então, mano, você que está vendo esse vídeo aqui, toma muito cuidado. É um dentista em casa. Não dentista em casa. É, que atrás dessa casa não tem motorhome. É. Não dentista em nossa casa em movimento. Cadê o furador que estava com o Thiago? Thiago, já terminou a sua rocha aí, Thiago? Não, não, não. Eu duvido de vocês montar um narguile no carro do pai de seis, galera. Não, não faça isso, meu Deus. Nossa, quase que eu liguei a torneira na panela. Se você liga a panela... Apaga os carnavão aqui na panela. Ô, Richard. Tá pegando fogo aqui atrás. Tá subcontrole aí na frente. Aqui tá. Mano, a gente tá tentando fazer o máximo possível para que não ocorra um grande... Acidente. Acidente. Mano, Renato do céu. Olha isso aqui, mano. Que rocha perfeita que eu gravo aqui. E dá uma lúmina ali. Só que monta um verdadeiro rocha e faz esse barulho. Ah, esse é o verdadeiro rocha. Aqui, rapaziada. Olha esse rochicinho montado. Ladies and ladies. Mano, tá tudo certo, tá tudo certo. Agora, vamos pegar a mangueira e a gente vai... Fazer uma capa protetora. A gente vai vedar o rocha, rapaziada, pra que o carvão não caia quando estiver em movimento aqui, tá ligado? Coloca aí, Bruno. Nossa, que triste. Certinho. Boa, boa, boa. Peraí, estamos numa disputa de montação aqui, ó. Thiago versus Léo. Aí, Thiago, olha o meu. Qual que tá sendo o melhor? Thiago, olha o meu, mano. Isso aqui, rapaziada, é pros carvão não cair. Aqui no chão do Richard, né, mano? Da casa motorizada aqui. E o Thiago? Olha isso, pai. Nossa, tô feliz, hein? Uma parte menor que pro carvão, tá ligado? Pelo do céu? É, olha, tudo amacetado, velho. Olha o meu, ó, olha o meu, ó. Olha o dele, olha o dele. Parece uma flor, Thiago, ó. Calma. Ó. Uma florzinha, ó. Vai, Thiago, dá flor pro Renato, dá flor pro Renato. Ó, Renato, que eu mudei de ser, velho. Pra não cair o escarvão, ó, que eu fiz, ó. Posso pro Richard, eu vi que você tá preocupado, ó. Com o Richard dentro aqui, ó. Coloquei certinho, ó. Deu certo? Nossa senhora, aqui tá passando muito, ó. Isso aqui, ele deu certo, né? Coloca aí. Aí, rapaziada. Coloquei, mano, certinho, ó. Mano, eu acho que o carvão não cai daqui, não queima o chão, tá certo, Thiago? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso aqui, você aprova? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ele falou o que tá falado, não entendi o que ele falou, mas... Uuuuh, carvão, carvão, carvão! O Thiago, você derrubou esse carvão, hein, Thiago? Cuidado, Thiago! Não derruba o carvão, Thiago! Meu Deus do céu, Thiago! Ai, meu Deus, Thiago! Cuidado, derruba o carvão! A cinza, dinheiro! Cuidado, carvão, Thiago! Vai, carvão aí, Thiago! Carvão aí, Thiago! Pô, tá saindo o sininho pra tudo que é canto aqui, Thiago! Cuidado, cuidado, não! Tem que ficar com fogo aí, velho! Nossa, esse carvão tá sendo o dia mais feliz, né? Pô, acho que mais feliz é o que você tá aqui, pra você ver. Ai, ai! A gente tá montando lá aqui... Cadê lá? A gente tá montando lá aqui, você quer? Você não quer, não? Não! Tá gostando, cara! Ah! Ah! Vamos lá, então. Mas ele não quer. Não quer, não quer. Mas então... Cadê? Tá acento! Tá acento! Aí, gente! Deu certinho, velho! Tá acento! Tá acento! Os carvão acendeu! Entendeu! Meu carvão tá aqui! Deixa eu guardar a panela! Oh! Moleque! Você vai ficar aí? Demorou, então! Eu tô ali! Mano do céu! Rapaziada! Pega a panela lá! Rapaziada do Thiago deu certo, mano! Mergile no Motorhome! Véi! Agora é o nosso! Ô, Renato! É agora, Renato! É agora, Renato! É agora, Renato! Aperta o seu aí, Guiana! Aperta o seu! Aperta oi! O único caçador que vai pegar um broche, você viaja ao Léo! Uh! Que legal! O broche! O broche! O broche! Segura a rapaziada aqui! O broche, tipo, puxa saco! É um saquinho pinturado, Thiago! Segura a rapaziada com a sua mão! O Bruno quer o cara aqui pra segurar a câmera aqui, ó! Ele vai colocar aqui o carvão! Deixa eu arrumar a câmera! Aí, Bruno, deu certo? É! Aí, ó! Boa! 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 Dois, mano! Um pra cada! Ele foi assim, ó! O primeiro da Flávia do Paraná é o primeiro do... Do Boronocca! Do Boronocca! Leon, acho que vai ser dois carvão, Viado! Eu sou o A? Eu acho que não, Leonardo! Ô, Leon! É esse aqui! Por quê? Deixa eu ver! Vou botar aqui um pouquinho pra me filmar! Ah! Deu certo, rapaziada! Não deu certo! Quer colocar isso aqui? Eu tô com você! Eu tô com você! Ah! Você é louco, Viado! Rapaziada, galera! Senta lá! Calma, pouquinho! Filma direita, Alex! Vamos lá com o Thiago! Vamos lá com o Thiago! Sai fora! O Thiago é meu brother! Isso é dar valor a quem merece! É! Da onde essa frase? Velha suriência! Shakespeare! Qual? Dois! Boa! Mano do céu! Vai cobrar e dar dinheiro pro cara! Isso é dar valor a quem merece! Pulo da Cris! Ele dá dinheiro! Pulo da Cris no minuto trinta e quatro e quarenta segundos no carro! Cara, quase só faz a pau, ó! Sai daí, ó! Rapaziada, monteio na igreja no motorhome do Richard! Mano, no meio da viagem... Esse princípio de incêndio ali é o quê? É... É só uma fumaça! Ô, Rígid! Você vai tomar uma narguila? Essa é a primeira vez que eu vou fazer aqui! Você quer uma narguila, Richard? Você quer uma narguila ali, Richard? Rafa aforada aí! Boquinha, é o seguinte! É o velho do narguila! A primeira vez que eu vou falar assim... O velho do narguila vai, meu! Eita! Aquele dia que você me salvou no caçador de lenda... Você merece! Você merece um dia da hora! Tamo já! Mano, então... Renato já tá com seu narguile! Demorou? É só o B? Só o B? Demorou! Tiaguinho já... Não, sai fora! Olha os caras brigando por aí! Briga! 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 O Richard! O velho do narga vai? O velho do narga vai pra gente! Rapaziada, o Muca Muriçoca também vai nessa grande viagem... E ele gosta de narguilhos! Ele é o velho do narga! Ele é o velho do narga! Mano, de verdade! Se ele ver que tá tendo narga aqui no motorhome... Ele teria vindo só por causa do narga! Só por causa do narga! Mano... Já viu alguma coisa dessa acontecendo? Não! Mano, tem dois narguilhos montados no seu motorhome! Dois narguilhos montados no seu motorhome! É agora! E não pegou fogo! Parabéns! É a primeira vez algo assim! E qual velocidade que tá agora? Nós estamos agora a 80 km por hora! A velocidade diminuída! Seguindo firme, faltam... Vamos chegar lá 11 e meia! Na verdade, vamos chegar uma uma hora da manhã! Tá pego! Mudou o... Nós vamos mais lento do que o bagulho aqui, né? Ah! Ah, é verdade! Mas mano... É isso! Sem pressa não! Sem pressa! Tem narga aí pra rapaziada! Mano, tem narga! Tem gole! Tem amigo! Não precisa de mais nada! E é isso, mano! Vamos continuar essa viagem! Falta uma coisa, né? O que? Uma namorada! Uma namorada? Mas o Renan já tá com a dele! Não falta mais nada, né Renan? Não falta de narguilha? Não falta de narguilha? Não falta de narguilha? E de namorar? Eu nem lembro! Renan é o cara mais liso, né? Nesses 5 anos ele conseguiu esconder que ele não fuma, né mano? É mano... É... Eu acho que ele é um bom... Eu não consegui esconder muito tempo, eu já... É lógico, você fuma, por isso você esconde! Mas eu não fumo, eu vou mostrar o quê! Tá bom Renan, não precisa explicar! Vem cá! Vamos fazer um fruto de narguilha então! Então faz então! Vem cá! Você quer um tasquinho, Dani? Comer! Hã? Comer! 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 A Dani quer fumar! Ela quer comer de novo! Comer! 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 Você é o bebê do Renan? Eu sou o bebê! Bebê do... Ah! Gente... Tá bom! Estou sozinha mesmo? Ah, mano... É, velho! Eu falo pra você! Quando nós estamos aqui sentados... Você tá pensando na frente? É, eu tô montando na arguilha! Eu tô, ó... Eu falo, ó... Vamo, vamo, vamo! O Thiago fica pra trás um pouquinho e quer ficar no carro! É, o placão... Foi! Na hora que o Thiago veio aqui, ele falou que o Thiago era o líder! Não, mas ele mentiu! É porque, ó... Olha! Olha! Na lenda da velha de branco! Claro que fui! Você tá ruim! Você tá mal... Para! Ô Thiago! Põe que segura na arguilha e tá freando! Meu, eu só não fui porque aí só michão! Ui! Pega! 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 Pega a pista! Pega a pista! Interestingly, não tá acontecendo nada aqui, Richa! Não não tá acontecendo nada aqui, Richa! Não vai acontecer nada! Você correu muito brusco... É, Aline! Olha! Olha, esse cheiro! Vai eu marcando já, Ricka! Não aconteceu nada aqui! Abre aqui! Abre! Não tá acontecendo nada aqui, Richa! Esse centro é controlado! Não tá acontecendo nada aqui Vou entrar direita Vai entrar direita aqui Foi o Bruno que derrubou Foi o Bruno Bruno, você não tá mais na elite Que isso Não toca na igreja Vai pra lá, Bruno Cala a boca, ninguém perguntou pra você O Richard, tá tudo certo aqui, tá? Ele deu uma caída Mas não queimou Cala a sua boca, Renan Ninguém nem perguntou pra você O Renato, se acontecer alguma coisa Que não poderia Vamos fazer o seguinte O Bruno, segura aqui pra gente, por favor Agora a gente vai ter que fazer tudo de novo Gente, saiu um pouquinho do controle Mas tá tudo dando certo Mano do céu, né? Queimou mesmo, mano? O legal falou que você pagou 20 mil Esse motorhome O motorhome do Richard Queimou, mano Vai dar 25 pra você sair Mano do céu Ô Richard, você não fica bravo não Você vai lembrar pra gente Do resto da vida, né? Do resto da vida? É Tem uma marca dessa também A gente tem que lembrar Do jeito bom, do jeito ruim, né? É do bom, é do bom, né? Aqui entra a gente, relaxa, aposentado Mas tá Não, já não são mais É assim, é assim Minha vez já? Não, mas não Aconteceu só um pouco Sabe que eu acho que se eu não fumar muito Parece que tá vindo um negócio strong De caldo, de cana Acho que então deixa eu fumar mais, né, Nel? Tá bom Você viu o que o Renato fez? Não chutou o narguilho? Vou pro o Bruno É Vou pro o Bruno? Vou pro o Bruno? Vou pro o Bruno? Vou pro o Bruno? Olha o cara do Bruno Olha o cara do Bruno Olha o cara do Bruno Mas também que ninguém friga um pouquinho, né, Neliano? Preciso só falar O Bruno, Thiago? Foi? Viu? Ô, Bruno, eu falo que você chutou o narguilho É verdade Eu fudei Eu fudei Eu fudei Pra dar uma prova real aí Deixa o replay, mano Deixa o replay Pra ver quem que derrubou o narguilho Se foi o Richard Ou se foi o Bruno Isso é o Richard Hum Caiu 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 Ô, Richard, você freou muito rápido Um outro homem Olha, eu Dessa vez eu vou deixar passar, hein Mas da próxima, ó Você não vai estar mais convidado Um carvão que quimaram Um carvão? O que mais, senhor? Aê, aê O que aconteceu? O que aconteceu, Richard? Acabou com a energia Já estou Acabou, você viu? Nossa, eu acho que foi um estouro que me deu O que aconteceu, mano? Nossa, eu acho que matou um boy Por que está foda aqui dentro Deu certo aí, Richard? Deu, deu certo Olha, meu Deus do céu Tá tudo certo aí? Tá do céu O que que deu? A culpa foi da fumaça Que entrou no sistema A culpa foi da fumaça Mas é muito delicada nesse carro Entendi Olha, gente Eu fiz a alegria da rapaziada aqui Aqui é um lounge agora O Richard encostou ali Eu pensei que tinha acontecido Eu pensei que tinha quebrado aqui o motorhome É como era nosso Gente do céu Queimou o chão De verdade Ó, quem conheceu o Richard Aqui, né? Olha Mano, olha isso Renato do céu Richard, tem umas marcas aqui Já tinha, né? Já tinha isso aqui, né? Esse aqui Você vai trocar o piso? Ah, então eu vou queimar mais Que armada que nós fizemos aqui agora, hein? Os carvão não fica certinho Tá meio Rapaziada, pegando a arnilha aqui, ó Eu queria fazer umas bolinhas, sabe como? Aqui dentro Agora tá ligado, mas dá, hein? Será que daí? Ô, Richard Fecha essa sua janela pra mim rapidão Que eu vou mandar uma folha aí do dentro Meu Deus Olha aí Não vai... Ai, ó Ah, tem uma Mas acho que eu consegui Ah, foi uma Mano, é difícil, rapaziada Aqui fica mexendo Mano Que rolê é esse, velho? Olha como nós estamos indo viajar, velho Indo pra São Paulo desse jeito Nervoso? Rapaziada, você já fumou na Arguilha e indo pra São Paulo? Só indo para o Paraguai Só indo para o Paraguai Pra São Paulo não, né? Não Vai 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 Que rolê é isso? Rapaziada Além de ser dado ruim Deu tudo certo, afinal Deu Deu tudo certo, né? Tudo bem Tem bebida na Arguila? Ainda o Richard não viu, né? Na hora que ele parar o motorhomeiro, mano Quero pegar a reação dele Bem do chão, tá ligado? Tomara que ele não fique bravo Porque, mano, queimou, velho Mano, queimou muito o rapaziada O carvão ficou em cima, ele... Olha, eu falei o tempo todo Não mostro na Arguilha Léo, não fuma, enfim Pois é, né? Quem quer ser o primeiro na Arguilha aqui? Valeu! É, rapaziada O Renato falou pra não fumar mesmo É, vocês podem ter visto no replay Que eu falei Não, monta o Narguilha Deu uma foto pra eu ter chutado o Narguilha, cara Não, o Narguilha no replay não foi Posso morrer, não? Fumou gostosa? Nossa, mas que Narguilha e o top, hein? Não, pô Nossa, é pera com uva, maçã, salada Deixa ele sair aqui, pera Não, tá bom Onde você tá indo? Você tem que ver o meu carregador? Tá bom A blusa, né? A blusa da onde? Você vai dar um motorhome novo pra ele? Aeesvillem do Motorhome né Nilson? Olha oадão de felicidade. Eu já ia te dar o Motorhome novo. Casa dos bichos agora, uhuruuuuiße soltarem madrью. Leon, Leon! Vira praавно, não dá atenção para ele, senão eu vou ter que dar o Motorhome aqui. Ok, vamos para São Paulo, vamos com Águilhano, se não vamos montar outro, eu vou gravar para vocês. Mas mano, foi top. Não, eu acho muita falta de sacanagem, o Richard me da uma iguana e você queima o Motorhome dele, entendeu? Entendeu? Né, senhor? Não, vou dar um motorhome, não sei, sem fana. Vou dar a minha alma. Ele tá falando isso, que ele não viu o chão queimado, mas vamos ver a reação dele. Ele tá tentando ver no vocês. Ele fica olhando assim, para ver se tá tanto tanto... Ele vai pro acusamento, quase cai no milharal. O negão tá bravo, o negão tá bravo, o negão. Tá legal? Tá tudo certo, o negão? Tudo beleza? Tudo certo? Tá tudo certo, hein? Os motorhome estão muito legais, mano. Então é isso, mano. É grande um cacete. Onde vai, velho? Você vai colocar o som, mano. Põe, mano. Você vai com essa camiseta aí, tchau. Você vai pra risa? Eu tô elegantíssimo, você é louco? Você vai pra risa? Ah, vamos começar o horário. Vamos ver a reação do carro. Rapaziada, paramos aqui no Poço, Richard. Agora você vai ver o que aconteceu no seu motorhome. Eu espero que você não fique bravo. Tipo assim, você olhando assim, tipo, não aconteceu nada, sabe? Que filha do... Vocês já começaram a destruir as coisas, gente. Cara, eu acho que é a marca dos hunters, né? É, eu acho que é a nossa marca essa, por exemplo, tipo... É, pra nunca mais se esquecer. Eu acho que no Amazonas, você tem que dar um jeito de deixar marcas na gente. Não! Não, Renato! Não no líder da viagem. Boa sugestão. Que boa sugestão. Não no líder da viagem, mas sim nos companheiros. Você não ficou bravo, não, né? Você foi sem querer. Eu achei que tivesse sido pior, pra falar a verdade, cara. Tá tudo bem. Porque tipo assim, você freou muito brusco, sabe? Entendi. A culpa foi toda sua, na verdade. Colocou no seu rabo, hein? A culpa... Esse negócio desse... desse negócio que vocês foram... Narguila. Narguila. Esse negócio já... O Narga, o véio... Sabe que o véio do Narga já botou... Ele já estragou duas mesas minhas lá. Duas mesas? O piso, o piso. Vocês vão ver lá em casa. O piso de madeira da minha casa. Foi estragado. Tem uma mancha preta por causa dele. O véio do Narga, rapaziada. É um muca muito só. Pera aí, eu aposto. Toda vez que você vê aquela mancha fala muca. É. Viu? Aqui você vai falar assim... Renato Garcia, você olhar o chão... Mano, queimou só um pouquinho. Não foi tanto, não. Foi só... Não, mas não tem nada a ver, tá? Foi o Léo? Foi o Léo? Quem foi? Eu quero saber quem foi. Foi o Bruno, na verdade. Ó, Léo! Tu fez mó votado pra mim aqui? Só pra eu saber. Só pra eu saber. Eu tô nem fumando. Eu não gosto quem que tá segurando a câmera. O vídeo é de quem? Eu vou saber retribuir, entendeu? Ó, eu gosto de uma pod só. Eu não gosto do Narguilha. E eu gosto do Narguilha. Mas vai daí daí. Coloca de novo aquele replay lá do começo do vídeo. Quem quer ser o primeiro Narguilha aqui? Valeu! Mano, vocês viram, né? O Renato não fuma Narguilha. Vocês viram, né? Olha aí. Eu vou deixar você pra mim. Você me desculpa. Não foi... Você sabe o que é tocandoira? Não. Você vai saber. É uma cobra lisa. Ele vai colocar dentro da sua cueca. E onde que ela entrar, não sai. Nossa! Onde que ela... Onde tá o meu casaco? O seu casaco? É, aquele meu bluzinho que eu ganhei de vocês. É aquele que chegou fora? Olha, gente. Não, aquele que eu ganhei de fora. Chegamos aqui no poço, rapaziada. Chegamos aqui. Vê aí. Ai, meu Deus do céu, mano. Foi um... Aconteceu aqui, viu? Um acidente aqui no motorhome do nosso amigo Richard. E, véi, de verdade mesmo. Ó, já pra vocês me ajudar, como podem, vai aqui, mano, no Instagram do Richard, tá ligado? Vai no Instagram dele, mano, por favor. E fala assim, o Léo da Horn te pede desculpa. Vai lá na última foto dele e fala, mano, a gente tá aqui pra pedir desculpa. Mano, foi... De verdade mesmo. Eu não queria que tivesse acontecido isso com o motorhome do Richard, tá ligado? Mas... Passou numa lombada, freando e caiu tudo. Mano, infelizmente, deu ruim. Mas depois deu bom. Não dá nada, né? Tipo... Não, os caras andaram combinando os negócios aí pra você ver o que eu falar. Sério? Gente... Mano... Deu ruim, mano. Eu não sei o que vai acontecer comigo depois, mas a gente tá indo pra Amazônia, véi. É onde que o bicho reina e o Richard sabe de tudo e eu não sei de nada. Então, mano... O que que ele fizer comigo eu vou gravar pra vocês e eu acho que eu vou pagar o preço por isso. Mas bom, rapaziada. Chegamos aqui já no posto. A gente já vai encerrar o narguilha aqui. Ah, não? Não. Agora, porque não é pra jantar. Ah... Mano, mas agora que o motorhome parou eu vou tentar fazer uma bolinha daqui até lá pra ver se, mano... Tô em dia, tá ligado? Porque a hora não deu pra eu estar andando. Então vai. Vamos ver se... Ih, tá fraco, hein? Pulou! Oh, oh! Oh, oh! Mano, vou fazer mais uma. Eu nunca vi se tentar fazer bolinha daqui. Sério? Também não. Vem com o mestre do narguilha. Não consigo, viado. Não sei porque que eu não consigo. Nossa, viado. Olha! Mano, nós montamos aqui no motorhome do Richard. Mano, e queimou o chão. E queimou o chão, hein, coita. Queimou, mano. E deu ruim, mano. Você é foda, hein, Léo. Você fez isso aí com o bagulho do cara, mano. Mano, vou falar pra você, Léo. Não, esse aqui... Olha aí. Hum... Não queria ter acontecido. Eu fiz isso no hotel, mano. Com o Overboard. O Overboard foi o Miguel que você deu pra mulher. Não, foi o Overboard. Sabe o que ele falou? Olha aí. Não queria ter acontecido. Eu fiz isso no hotel, mano. Vê se você cai nessa, ó. Vê se você cai nessa. Ele falou que ele pegou o Overboard. Colocou no... Colocou no cantinho. Ele acelerou no chão e falou que queimou o chão. E não foi o Narguilha. Burnautico. Burnautico negócio. Antes tivesse sido o Narguilha. E ele pagou quanto? Não, eu fiquei nervoso. Eu falei, ó, moço. Se tivesse sido o Narguilha, eu ia falar pra você que foi o Narguilha. Eu não tô nem aí te pagar, mas foi o Overboard. Pagou? Paguei, ué. Quanto? Mas paguei porque foi o Overboard. Quanto? 700, então, mano. E é isso. Infelizmente, deu ruim. Caiu na Narguilha aqui. Mas foi bom, não foi? Deu ruim, mas deu bom. É, deu ruim, mas deu bom. Primeiro caiu. Depois a gente achou uns lugarzinhos top pra continuar. Esse aqui caiu de novo, mano. É, esse aqui caiu. Mano, esse aqui... Esse aqui o Richard nem viu. Que eu não tava nem gravando. Mas ele tá bom. Ninguém precisa contar pra ele também. O que acontece as coisas aqui? É, velho. Acontece. Na hora que ele vê... Por isso que queimou o chão da casa dele. Porque não é pra queimar o Motorhome? É, ué. Pode queimar um pouquinho também. Mano, vocês gostou desse vídeo, mano? Foi um vídeo hardcore aqui no meu canal, tá ligado? Aqui no Motorhome do Richard. Mano, se você gostou, já deixa muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, de verdade, acompanha toda essa viagem que a gente vai fazer na viagem do líder do Renato. Porque, mano, a gente vai pra Amazônia e vai conhecer todos os bichos. Vai passar uma temporada lá num barco. Então, mano, não perca. Fala pra você. É massa, mano. Você na temporada que você não é líder, mano. É que você só vai, não sabe de nada. Você é o líder, mano. É muita responsa, mano. Você acha? Aquela que você foi? A que você foi a última? A minha eu vou gastar, não sei nem ir. É responsa. É responsa, mano. Eu imagino. Você fica com medo dos seus amigos não... Não curtir. Não curtir, tá ligado? É. Eu curti a sua do gelapão, Boquinha. Eu curti tudo, mano. Viu? Curti. Você tem que querer, tá ligado? Se você sentar no cantinho e falar assim, ah, eu não quero. Aí, mano, pode ser a viagem mais legal do mundo. É. Você tem que querer a viagem. Eu tô aqui... Mano, eu tô aqui para curtir, ó. Eu tô trazendo coisa tipo... Tipo assim... Na erguilha no motorhome, tá ligado? Ah, mano. É, viajante. É difícil montar. Não é brincadeira isso aqui. Você tem que segurar a minha erguilha pra não queimar o chão, tá ligado? Então pega fogo. Valeu, valeu. Mas agora, sem bancada. De 0 a 10, a do gelapão. Não, foi 10. Foi 10, mano. Foi 10, foi 10. Da hora, mano. Foi 10, mano. De verdade. É muito bom o vídeo. Foi incrível. Mano, de verdade. Agora, mano, vamos ver como vai ser a experiência, mano, no meio da selva, no mato com os bichos. E é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Lembrando, não perde, mano, os vlogs dos próximos dias das viagens. É, assiste o meu canal, mano. Vai ter um monte de vídeo. No meu canal, vai ter vídeo mais da hora, mano. Mais legal que o meu? Bicho, mano. É isso, rapaziada. Mano, assiste o vídeo da rapaziada toda. Assiste o meu, mano. Não perde nada, porque todo mundo não grava a mesma coisa. Se eu tô gravando aqui... É, mano. O Tiago grava outra coisa. O Boquinha grava outra coisa. Mano, é tudo diferente. Então, assiste todo mundo. Por exemplo, por exemplo. Eu não tô gravando aqui. Porque já tá você e o Rê. É. Mas eu gravei no aeroporto, buscando risco. Viu? Eu não gravei. Nem sabia que ele tava vindo pra cá. É diferente. É... Mano, é isso, rapaziada. Cada um assiste o vídeo do canal de todo mundo. De todo mundo. É difícil. Você tem que assistir pra ver e pegar a sequência certinho. Bom Tiago por aqui se você gostou. Deixa o like. Valeu. Falou. E... Vocês falaram fui aí, né? Fui. Fui. Fui.